Pra você aprender a fazer, hoje na nossa aula de artesanato, você vai precisar de três novelos de linha e uma agulha de crochê 3.0. Esses são os materiais. Fácil, hein? Três novelos de linha, aí você escolhe a cor que você gostar, e uma agulha de crochê tamanho 3 milímetros. Vamos começar? Vamos lá. Esse colete aqui é super fácil, né? É só quadradinho, então quem tá iniciando aí dá pra fazer também. A gente gosta, né, gente? Peça fácil. Bem facinho. Então, ó, esse daqui vai três novelos, né, que é um fiozinho um pouquinho grosso, né? Esse aqui é o número 4. E quem quiser fazer com um pouquinho mais fino, é esse aqui, ó. Ele é, não tirei nem o corpo, né? Entendi. Ele é o fino. Esse aqui, qual que é o número dele? Isso. Esse daí não tem, é só procurar o... Ah, tá, é só procurar o mais fininho. Esse é o número 4. Esse aqui, então, esse aqui eu usei a agulha número 3. E pra usar isso aí, a agulha número 2 ou a 1,75. Tá, então se a sua linha for fininha que nem essa daqui, você vai usar a agulha número 2. Certo? Isso. Se a sua linha é mais grossinha que nem a que a gente vai usar aqui, a agulha número 3 que é a que a gente vai fazer. Aí muda a diferença também das correntinhas, né? Dos pontinhos. Então vamos começar. Vou fazer uma correntinha. Eu sempre faço as correntinhas, eu não pego na fita métrica. Eu faço as correntinhas, ó. Somente correntinha. E depois que fizer todas as correntinhas, eu venho na cintura, né? Venho na cintura e vou medir. Ah, tá. Então você faz um monte de correntinhas. Isso. Eu faço as correntinhas e meto na cintura. Que fica bem mais fácil, né? Aí sai a nossa medida mesmo, né? Se eu não tiver a pessoa... Por exemplo, se eu quiser fazer uma medida, eu só escolho lá o tamanho. Isso. Só escolher o tamanho. Ou pegar uma roupa, né? Pega uma blusinha e você pode estar medindo, que tem as duas marquinhas, né? Aí você pode estar medindo, ó. Somente correntinhas, ó. Ah, então eu vou fazer correntinha até... Aí você mede aqui, vem, né? Mede. Tem que dar a volta inteira. A volta não, só medir daqui. Não tem aquela marquinha da roupa aqui? Só medir. Aí sai certinho. Aí eles vão, ó. Fez o tanto de correntinha. Vou pular. Ou se mede a circunferência e corta pela metade. É. Então, né? Fica fácil. Aí vem, ó. Pula um, dois, três, quatro. No quinto, vou fazer um ponto alto. Tá. Então, peraí. Um, dois, três, quatro. Aí no quinto, faz um ponto alto. Ó. Um ponto alto. Uma correntinha. Vou pular uma correntinha. Vou vir no próximo, fazer um ponto alto. Somente isso. Um ponto alto, uma correntinha. Ó. Pulando sempre em um. A primeira carreira. Ó. Um ponto alto, uma correntinha. E vai ficando assim, ó. Um ponto alto, uma correntinha. Pulando um. Sempre pulando um. Ó. Somente assim. Você vai fazer as costas, né? Até chegar na cava. Que ele vai ficar assim, ó. Até chegar na cava. Somente um ponto alto e uma correntinha. Uhum. Bem tranquilo pra fazer. Aí vem na dúvida que as meninas têm da diminuição, né? Uhum. Pra ficar... Aí nas costas, vamos fazer a medida certinho. Chegou embaixo do braço, vai ter aquela diminuição, né? Tá. E como que eu faço isso? Aí vamos pegar essa aqui. Vamos fazer a diminuição agora. Então, ponto alto, correntinha. Isso. A diminuição dessa é a mesma coisa da frente, vai fazer atrás, tá? Tá. Isso aqui eu vou fazer a da frente. Vai ser assim. Peraí que eu vou fazer aqui e começar a diminuição. São três correntinhas. Uhum. Vou dar a laçada, vou pular um ponto, ó. Vou pular um quadradinho. Vou pular esse. Vou vir aqui. Vou fazer um ponto alto. Aí vou repetir. Ó. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Só vou repetir até chegar no próximo aumento. Aliás, próxima diminuição, aumento não. Ele não tem aumento, tem que diminuir. Então, eu vou até o final. Até o final. E aí, lá no final, eu vou diminuir de novo? Isso. Ó. Cheguei agora, ó. Tá. Tem um ponto alto. Eu teria que fazer aí. Isso. Não vou fazer correntinha. Vou dar a laçada, vou pular esse ponto e vou vir aqui, ó. Porque aí que você começa a pulir lá. Isso. Essa é a diminuição das costas, que vai ficar assim, ó. Pulei aqui e aqui nas costas. Vamos fazer isso por cinco carreirinhas. Ou você vem aqui em você e você vê, ó. Tem embaixo do braço, né? A cava. Aí, chegou no braço do braço, deu a certinho aqui. Aí vai continuar só reto, somente quadradinho, até chegar no ombro. Aqui. Chegou no ombro, cortou, aí faz o outro lado. Pra fazer o outro lado, é a mesma coisa. Tá. Tá? Essa é a parte das costas, que diminui dos dois ladinhos. Tá? Aí, quem vai sair, eu não quero diminuir dos dois. Então, você pode seguir reto até o ombro. Aí, fechou. Aí, vem a parte da frente. Por exemplo, esse daí tem cinquenta e dois pontos, né? Tem cinquenta e dois pontos, aí pra fazer a parte da frente, eu dividi. Aí, vai ser vinte e seis, né? Aí, vai ser vinte e seis, vinte e cinco, vinte e seis. Aí, eu acrescentei mais dois pontinhos. Acrescentei mais dois pontos, fiquei com vinte e oito. Tá. A parte da frente fica com vinte e oito pontos. Aí, vamos agora diminuir. Somente um ladinho. Aham. Então, aí, fez as correntinhas, ó. Só vou fazer rapidinho aqui as correntinhas. Acho que aqui é só a correntinha, não. É ponto alto e uma correntinha. Que é só repetindo, né? É pra fazer os quadradinhos. Isso. Ponto alto e uma correntinha. Ponto alto e uma correntinha. Uhum. Tô chegando aqui no finalzinho. A parte da frente é a mesma coisa que vai diminuir. Ó. Deixei um. Então, não vou dar correntinha. Já vou vir aqui, ó. Lá no final. No finalzinho, pulando um. Tá. Pulei um. Vou novamente. Sobo as três correntinhas. Virei. Vou pular esse, ó. Uhum. Vou pular. Vou vir no próximo. Vou fazer isso umas três vezes. Depois que diminuir três vezes, vou diminuir aqui também. Que é pra ele ficar assim, ó. Ah, a parte da... É. A parte da frente fica um pouquinho maior, tá vendo? Que é a de trás. Uhum. Aí você diminuiu novamente cinco carreirinhas. Você vai fazer até chegar no ombro. Uhum. A parte pra... Depois você vai fazer aqui, ó. Você vai juntar. Ele tem que ficar com esse vãozinho e esse aqui. Uhum. Pra ficar com o Vzinho. Entendi. Aí pra parte da costura... Eu pego e coloco assim. Eu vou medir aqui, ó. Eu não costuro. Quem quiser costurar com a agulha de tapeçaria pode costurar. Tá. Mas eu faço assim. Eu faço duas correntinhas. Uhum. Pra fazer um zigue-zague. Duas correntinhas. Eu venho aqui, ó. Dentro do quadradinho da lateral, faço um ponto baixo. Novamente, duas correntinhas. E entro no próximo. Na outra peça, você faz um ponto baixo. Vou fazer um zigue-zague. Uhum. Ó. Duas correntinhas. Porque se precisar de aumento, ele já aumentou um centímetro. Tá vendo? Aí já deu aquele aumentinho. E se costura assim, ó. Ele não tem como ser daquele aumentinho depois. Entendi. Aí ele fica assim, um zigue-zague. Ah, que legal. E fica mais discretinho também. Aí fica também. Aí você coloca a parte da franja. Assim, agora eu vou fazer a franja. Como faz a franja? Aí eu já cortei aqui 12 centímetros. Aí coloquei, peguei três fiozinhos. Nesse eu peguei três, mas no outro que é mais fino. Se quiser pegar um pouquinho mais, pode pegar. Posso pegar quatro, cinco fiozinhos. Aí você vem aqui, ó. Passou e colocou. Deixa eu pegar de dois, porque a agulha é fina pra colocar a franja. Só isso, ó. Aí você vai preenchendo ele todo de franjinha. Aí vai ficando assim com a franjinha. Aí vai pôr na frente inteira, todo. Tá vendo, gente? Em cada pontinho aqui. Ver se consegue mostrar pra você. Vai ter um pontinho. Eu pulei três quadradinhos pra colocar. Um pulei três, outro pulei cinco. E conforme vai pedindo, você vai... Tá, aqui você colocou mais, né? É, aqui foi o comecinho. A gente pode fazer de novo essa franjinha, só pra gente entender? Certo. E puxou. Aham. Ah, puxou. Aí você só puxa. Só puxa. Quer colocar de novo? Não precisa. Não, acho que deu pra entender, né, gente? Conseguiu? Ficou claro? Muito fácil. É bem tranquilo. A outra parte é a mesma coisa. Só tomar cuidado na outra parte. Dessa cava aqui, a maiorzinha, tem que ficar, né? Bater nos dois. Isso. Pra não virar, né? As duas cavas abertinhas. Isso. Tem que estar do mesmo lado. Do mesmo ladinho. E aí a sua peça vai ficar assim, gente. Olha que bonitona, hein? Olha que bonitona, hein? E aí E aí